Música Falamos aqui do estádio Edmundo Fikes, onde neste momento ocorre o último treinamento do esporte clube Guarani antes do início do quadrangular final. Nesta quinta-feira o Guarani joga contra o Glória de Vacaria. Hashtag Tamo Junto Guarani mobiliza as redes sociais e você é convidado para estar no estádio amanhã, 8h15 da noite, Guarani Glória, primeira rodada do quadrangular final. Ingressos antecipados ao valor de R$ 10,00, na hora R$ 20,00 para homens e R$ 10,00 para as mulheres e também para idosos e estudantes. Confira na edição da Folha do Mate desta quinta-feira toda a reportagem e a projeção da partida contra o Glória de Vacaria. Legenda Adriana Zanotto